Tá né, tão dizendo aí que você corta só a xepa, o que você tem a declarar? Não, eu te cortei ainda hoje não. Olha lá, ó, você tá cortando só a xepinha. Que lugar bom ainda, Nilo. Bom, não é, Neném? Eu tô, top, top, top. Aí, ó, os manos aí. Agora o mato vai abaixar. Claro que não é nada. Vamos pegar o ná, tem que rapar aqui, ó. Menos! Menos! Não! Um dia chega. Will nas pistas, pastor sofrendo. E aí, Andrezão, de boa? Ó o Matias mentindo aí, de novo. E aí? E aí, de boa? Esse vento matou nós, hein, véi? Matou. Por enquanto, tá sem vento. Por enquanto, tá sem vento. Danilo, cadê o vento? Ê, Danilo! Ô, não veio hoje não, viu? Só veio, gente. Não, não, chegou. Só veio, negado. E aí? Nós marcou com a galera, só faltou o vento. Nós chamar o vento. Fala que só corta, mas eu filmei perdendo. Não, menino, ele tá uma merda hoje. Ó o presidente. E aí? E aí? Firmeza? O carioca tá aí, não. Só o Fausto. Só o Fausto. Salve, salve, e aí? Salve, salve, rapaziada. Presidente, ô, motoboy. E aí, meu parça, firmeza? Ô, carioca, cadê você, Betão? Vagabundo. Aparece aí, carioca. Só fala que vem. Não, ele ligou pra mim agora, na hora que eu cheguei, perguntando se tava chovendo aqui. Tá chovendo aí, tá chovendo? Ô, e aqui nunca ficou sem vento, cara. E hoje deu... Não, mas tá chegando a brisinha. Deu essa. Tá chegando a brisinha. Os moleque do morro. Os caras passam na frita. Correu atrás daquelas raios e pegou tudo. Ô, Ximba, correu atrás de raios. Foi lá buscar suru dourado. Que suru é esse, tudo igual. Você corre atrás da mesma. Você pegou as pipas lá e trocou os suru com o cara ali. Olha aí como fica esse moleque pra resgatar as pipas. E aí? Oi, Dio. Você deu pra quem? Pra quem? Fala. 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 Vou pegar rai, ei. E é sua aí, ch sinful? Vem para nada. Vai dar ré,おい. Beleza lá galera? Não, não, não. 編 lega agora. Vou pegar rai. Fala. Então é isso aí galera Tá todo mundo aqui esperando o vento Até agora nada do vento chegar Aí enquanto não chega o vento Só vê os caras inventam mentira É isso aí Falou galera Até na próxima semana